Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô chegando com esse lindo artesanato aí que é esse porta-papel higiênico de boneca tapando o nariz Gente, olha que legal que vai ficar no seu banheiro Aqui dentro do roupão é onde a gente vai colocar o papel higiênico E aqui, gente, cabem dois papéis É só colocar aqui dentro, fechar aqui o roupão E aí a gente amarra aqui a faixa do roupão Olha só que lindo que ficou, né? Esse projeto, gente, foi uma sugestão deixada lá nos comentários também Se você quiser dar uma sugestão, deixa lá também Que na medida do possível eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá bom? E se você quer aprender a fazer esse porta-papel higiênico Continua assistindo o vídeo, dá o joinha pra mim Não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E vai lá conferir os vídeos porque tem muita coisa legal E continua deixando nos comentários o que você tá achando dos vídeos Agora, vem comigo aprender E eu vou começar riscando aqui o molde no tecido Aqui eu já risquei o molde e já costurei, tá, gente? Nesse aqui, que é o pé Eu deixei essa parte de cima aberta E costurei em cima do risco até aqui A cabeça eu costurei em cima aqui do risco completamente Não deixei nada aberto E aqui o braço, no molde, ele tá só a metade Eu recortei aqui a metade Coloquei aqui e risquei Aqui o meio e risquei Depois eu virei E fiz aqui o outro lado Riscando aqui também Depois que eu fiz isso Eu deixei essa parte aqui aberta E fui costurando em cima do risco Todinho, completamente Até aqui Agora a gente vai recortar E depois a gente vai fazer aqueles cortezinhos Que eu sempre faço nas partes redondas, tá? Principalmente na parte da mão Aqui no dedinho Depois a gente vai virar Vai colocar enchimento E fechar essa peça Aqui, gente, eu já vou fazer aqui os dedinhos, tá? Eu tô usando aqui uma linha de pêssego ponto Eu comecei passando a linha lá por baixo Depois a gente vai passar ela pra cá de volta Aqui no mesmo ponto Só que eu vou sair com a agulha aqui do lado, tá? Deixando esse espaço aqui Que é pra fazer o outro dedinho Aí a gente vai fazer a mesma coisa Puxa a linha lá pra trás E aí já coloca a linha por aqui, tá? Pra fazer o outro dedinho aqui, ó Do lado Vem aqui E quando você varar com a agulha Você já vara pro outro lado aqui Pra fazer o outro dedo São quatro dedos aqui nessa parte, tá? Aí a gente vai Passa a linha E transpassa a agulha Esse último aqui Eu já vou passar no mesmo ponto Aí quando chegar aqui atrás Eu vou fazer aqui o arremate É bem simples de fazer, tá, gente? E vai ficar assim Você vai fazer o mesmo lá na outra mão O pezinho Aqui eu já fiz os dedinhos, tá? Já fechei aqui em cima também Eu vou fazer esse aqui Pra mostrar pra vocês como é É do mesmo jeito Aqui eu tô usando também a linha de pêssego Do mesmo jeito que eu fiz lá na mão Vou fazer aqui, tá? Vou começar aqui por trás Presta atenção que tem direito e esquerdo, tá? Pro nozinho ficar pra trás Você vai passar a linha Vai colocar aqui pelo mesmo ponto E sair aqui do lado Pra fazer o outro dedo Presta atenção na quantidade de dedos também, tá? Aí você vai passar pra trás E já vai fazer aqui o outro dedinho E assim você vai fazendo Aqui eu vou fazer o último dedo Esse último dedo Quando eu passar a linha lá pra trás Eu já vou retornar pelo mesmo ponto, tá? Você já volta aqui pelo mesmo ponto Passa pra trás E já faz aqui o arremate E ficou assim Ó, direito e esquerdo, tá? A cabeça, gente Eu já costurei aqui Vou fazer aqueles cortes Ela tem 14 cm de diâmetro, tá? Vou fazer um corte aqui Em um dos lados Que é pra virar essa peça Cuidado pra não cortar lá o outro lado, tá? Aí aqui, por esse corte A gente vai virar Vai colocar aqui um enchimento E depois eu vou fechar Aqui eu já fechei essa peça Ficou desse jeito Pro nariz Eu vou precisar de um círculo Com 3 cm de diâmetro E vou fazer aqui Um franzido aqui ao redor Depois eu vou colocar enchimento E vou fechar aqui essa peça E vai ficar essa bolinha aqui Aqui na cabeça, gente Eu já costurei aqui os dois olhos Uma miçanga grande Agora a gente vai fazer aqui os cílios Vou fazer aqui também Com uma linha de pêssego Vou começar aqui por trás E vou fazer 3 pontos grandes Voltando aqui pro meio Façam conforme eu tô mostrando aqui pra vocês Esse último ponto aqui Eu já vou passar lá pro outro lado Que é pra fazer os cílios aqui do outro olho E vou fazer o ponto aqui pro meio Sempre passando aqui no meio Debaixo aqui da miçanga Aí esse último ponto aqui Eu já vou passar lá pra cima Que é pra fazer a sobrancelha Aí você vai fazer desse jeito aqui também Fazendo os pontinhos Conforme eu vou mostrar aqui pra vocês Esse último ponto Eu já vou passar lá pro outro lado Pra fazer aqui essa outra sobrancelha E esse último ponto E esse último ponto Eu já vou passar lá pra trás Vou retornar aqui pra esse ponto Onde eu comecei E aqui atrás eu vou fazer o arremate E pronto Tô assim Agora é só colar aqui o nariz Aqui eu tô colando com cola quente E essa parte aqui da cabeça tá pronta Pra fazer o roupão Eu vou precisar aqui De um pedaço de atualhado Com 50 por 40 E dois pedaços de tecido Com 40 por 9 Eu vou pegar esse tecido aqui E vou alinhar aqui Tá? Colocando aqui em cima Direito com direito Alinha aqui na extremidade E costura Depois você vai pegar Vai virar essa parte aqui Vai fazer uma bainha aqui Na extremidade E vai dobrar aqui por cima Por cima aqui de onde eu costurei Tá? Aqui eu vou prender aqui com o finete Pra ficar mais fácil de costurar Pra ficar certinho Na hora de costurar Não sair do lugar Então é sempre bom a gente Prender aqui com o finete E aí eu vou E costuro Vou costurar bem aqui E aí eu já faço aqui a costura ao redor Tá? Dela toda E vou fazer o mesmo lá do outro lado Que eu já fiz dos dois lados Agora a gente vai colocar aqui Um em cima do outro E vai costurar bem aqui Aqui e aqui E aqui também Vou deixar aqui Essa parte da costura Com quinze centímetros Tá? Aqui eu já costurei E ficou desse jeito Aqui Nessa parte aqui Gente Eu cortei aqui Mais ou menos Oito centímetros E já fiz aqui Uma bainha Aqui ao redor Tá? Você pode passar o zigue-zague Também Fiz o mesmo aqui Do outro lado Agora a gente vai colocar As perninhas aqui Presta atenção pro dedo Que esse dedo tem que ficar pro meio Tá? Então eu vou posicionar ele Dessa forma Essa parte aqui É que vai ficar na frente Presta atenção Nesse nozinho aqui Tá? Gente Que tem que ficar pra trás Então eu vou virar desse jeito Aqui Posiciona aqui Aí vai ficar Ó A frente Com a frente do pé Frente do roupão Frente do pé Então ele vai ficar desse jeito Esse outro lado Eu vou posicionar assim Agora é só você colocar Aqui por dentro A linha aqui Nessa parte aqui E aí prende aqui Com o finete Vou fazer o mesmo Aqui desse outro lado Aqui Tá? A linha aqui Centraliza pra ficar certinho Dos dois lados Na mesma posição E aí prende aqui Com o finete E aí você vai lá Pra máquina E costura bem aqui Já passa o zigue-zague Depois Bom, aqui eu já costurei Agora a gente vai virar Vira aqui direitinho Esses cantinhos Ajeita aqui bem E pronto Essa parte aqui Ficou pronta Eu vou precisar também De um pedaço de tecido Com cinquenta por vinte Que é a manga Tá? Vou dobrar no meio Ele Já vou costurar aqui Essa aqui eu já costurei Tá? E já fiz aqui também A bainha aqui Nas duas pontas Tá? E ficou desse jeito Agora a gente vai pegar Aí o braço E vai colocar Aqui por dentro Ajeita aqui bem Ó Já pintei aqui As unhas Tá? Eu pintei com esmalte Mesmo Aí você vai aqui Achar o meio Depois que eu achar O meio Eu vou Prender essa parte Aqui Tá? Eu vou Dar aqui Uns pontinhos Aqui Com uma agulha Purinha Passa aqui Ao redor E aí você faz O arremate E vai ficar assim Agora eu vou pegar Aqui essa parte E vou encaixar Ela bem aqui Aqui ó Aqui eu já fiz Aqui um zigue-zague Tá? Pra não desfiar E aí a gente vai encaixar Ela bem aqui dentro Vai fazer aqui um franzido Bem aqui Unindo aqui Essas duas pontas E aí eu vou fazer Um franzido Aqui nessa parte O arremate E aí E aí E aí E aí, vai ficar desse jeito. Agora, eu vou dar um pontinho aqui, que é pra prender o braço aqui no roupão. Você vai fazer desse jeito aqui, conforme eu tô mostrando. E pronto, essa parte aqui tá pronta. Bom, agora a gente vai costurar a cabeça bem aqui, tá? E eu vou começar costurando por aqui por trás. Você vai costurar bem aqui nessa parte, conforme eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora, a gente vai virar. E aí, a gente vai fazer aquela costura invisível aqui na cabeça aqui também. Essa parte aqui, tá? Eu já ensinei vocês a fazer a costura invisível. Ela é fácil de fazer também. E aí, a gente vai fazer também. E aí, você faz o arremate. E aí, eu vou fazer o arremate aqui atrás. E pronto. E ela vai ficar desse jeito aqui. Ó, como fica. Pra fazer a touca, eu vou precisar de um pedaço de TNT com 30 centímetros de diâmetro. Vou passar uma costura aqui folgada ao redor. E aqui, eu já vou fazer um franzir. Dá o nozinho lá na outra ponta e puxa a linha pra franzir. Mede na cabeça pra ver o tamanho. Ajeita bem, ajusta aqui na cabeça. Quando você ver que tiver do tamanho, aí você dá um nozinho aqui. Vou dar um nozinho aqui. E pronto. Corta aqui a linha. E agora, a gente vai encaixar na cabeça. Ajeita aqui bem. E aí, vai encaixar aqui na cabeça. Vira. Nessa parte aqui de trás, a gente vai colar aqui por cima, tá? Que é pra fazer o acabamento aqui dessa parte, tá? Cola aqui nessa parte aqui. Passa cola. E aí, você cola a touca por cima disso aqui, ó. Aí, já faz o acabamento aqui dessa peça. E aí, a gente continua aqui colando o restante da cabeça, tá? Encaixa aqui bem. Ajeita bem. Quando tiver bem certinho, aí a gente vai colar. Bom, aqui tá pronto. Ajeita a touca. Aqui, eu já fiz aqui uns pompons de lã. E aí, a gente vai colar aqui, que é pra fazer o cabelo da boneca. Cola aqui, um do lado do outro. E pronto. Olha só como tá ficando bonitinho o cabelinho. Eu vou colar aqui a mãozinha aqui, já aqui no nariz. Passo uma cola aqui. Cola aqui embaixo, também. E além de eu passar cola, eu vou dar um pontinho bem aqui, tá? Pra ficar mais seguro. Bom, pronto. Corta a linha. E vai ficar assim, desse jeito. Eu vou precisar também aqui de um pedaço de tecido com 60 por 10. Aqui, gente, eu já fiz uma bainha nessa parte aqui. E já fiz também nas laterais. Nessa parte aqui de cima, eu vou fazer um franzido. Esse franzido, ele tem que ter essa medida aqui de baixo, tá? Depois, você vai colocar aqui, alinhando. E vai costurar aqui, tá? Embaixo, ó. Você vai ajeitar aqui e vai costurar isso tudinho. Eu já costurei. Agora, eu vou baixar aqui essa sainha. E já vou aqui rebater essa costura, tá? Que é pra ficar baixinho, ó. Vou costurar bem aqui. E ficou assim. Vou precisar também de um pedaço de tecido com 25 por 8. Vou dobrar aqui no meio. E vou recortar aqui um bico nessa parte aqui, tá? Esse aqui, gente, eu já fiz aqui o zigue-zague ao redor dela toda. Agora, a gente vai pegar e vai dar um nozinho aqui no meio. Ajeita aqui. Não aperta muito o nó, tá? Deixa ele um pouquinho folgadinho pra dar volume. Ajeita aqui bem. E aí, eu vou colar. Bem aqui com cola quente, aqui na cabeça. E pronto. Já cortei aqui o molde também da sandália aqui no feltro. E cortei também umas tirinhas aqui. Duas tirinhas, tá? De mais ou menos 14 centímetros. E aí, a gente vai começar a colar. Começar a colar aqui por baixo. Aqui embaixo do pé. E aí, eu vou colar aqui no dedinho. Cola a tira toda, tá, gente? Eu colei só no dedinho, mas é bom colar a tira todinha. Olha, você vai passar aqui a cola, aqui na tira toda. E já vai colando aqui no pezinho. Até lá embaixo. E pronto. Agora, é só colar a parte de baixo aqui do pé. Encaixa aqui bem. Vê se tá tudo coladinho. Se não tiver, passa mais cola. E pronto. Aí, você vai fazer o mesmo lá do outro lado, do mesmo jeito. E pronto. Vai ficar assim. Olha aqui, as duas sandalinhas. Ficou bonitinho. Eu vou precisar também de um pedaço de tecido com 8 por 85. Vou dobrar no meio. E já vou fechar aqui. Vou costurar até aqui. Deixo essa parte aqui aberta. E vou costurar aqui o restante até aqui. Depois, eu vou virar. E vou rebater a costura, tá? Fechando aquela abertura. Aí, aqui já tá pronto. É o cinto. Aquela faixa que fica ao redor. Agora, a gente vai colocar. Vai achar o meio aqui, tá? Centraliza ele aqui. Ajeita bem. E aí, você vai dar um pontinho aqui nas duas laterais, tá? Bem aqui. E na outra lateral também. E pronto. Agora, eu vou fazer aqui uma maquiagem aqui na boneca pra ficar mais bonitinha. Ficar bem rosadinha aqui as bochechinhas dela. E pronto. Olha só como ficou bonitinha. Nessa parte aqui, eu já coloquei aqui uma alcinha, tá? Eu costurei na cabeça. E tá pronta a nossa boneca. Agora, é só colocar aqui o papel higiênico. Ele tem um espaço grande aqui, que dá pra você colocar em pé o papel higiênico. Ou assim, desse jeito, como eu tô colocando. E pronto. Amarra aqui a faixa. E tá pronta a nossa bonequinha porta-papel higiênico. Olha só que graça que ficou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo. Compartilhem com os amigos. E aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.